É que não devemos pensar que Ele veio trazer paz à terra. Cristo não veio trazer paz à terra. Na verdade, Ele diz aqui que Ele veio trazer espada. Ele não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. O que Ele não quis dizer com isso? Quando Ele diz que não veio trazer paz, nós não estamos aqui querendo dizer que o Senhor Jesus não trouxe paz de nenhum tipo. Porque, na verdade, Ele trouxe paz entre nós e Deus. Através do Seu sacrifício na cruz, tendo pago a nossa culpa, sofrido o castigo que nos era merecido e justo, Ele nos reconcilia com Deus e nós temos paz com Deus. E, por causa disso, nós também podemos ter paz com outras pessoas. Mas, o alvo dEle, quando Ele disse que não veio trazer paz à terra, é que Ele não veio, da sua primeira vez, da sua primeira vinda, estabelecer aquele reino messiânico de paz que os judeus tanto ansiavam e que os profetas prometeram no Antigo Testamento. Ele não veio resolver todos os problemas do mundo quando Ele veio a esse mundo, a essa terra, dois mil anos atrás. Ele não veio pregar paz e amor como os falsos profetas, na época dos judeus e nos dias de hoje, que querem transformar Jesus num arauto da paz. As figuras que fazem de Jesus com a pombinha branca, aquele rosto emaciado, olhos azuis, aquele olhar assim, Ele veio trazer paz. Esse não é o Jesus viril que o Novo Testamento apresenta. O Novo Testamento diz como Ele diz, eu não pense em que eu vim trazer paz, eu não vim resolver os problemas do mundo agora, eu não vim instalar um reino onde todos vão viver em harmonia, eu não vim acabar com as guerras e as polêmicas, não foi isso que eu vim fazer. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que esclarecer a respeito de Cristo. Como eu disse, Ele traz paz no sentido de que, pelo seu sacrifício, eu tenho paz com Deus e posso ter paz com outras pessoas, mas isso está longe, muito longe, de tornar Jesus uma espécie de pacificador ou uma pessoa que veio ao mundo para resolver todos os problemas do mundo e estabelecer um reino de paz. Pelo menos não foi isso que Ele veio fazer agora. Ao contrário, Ele diz, eu vim foi trazer espada, eu vim foi trazer espada. O que é que Ele não quis dizer com isso? Quando Jesus disse que Ele veio trazer espada, Ele não está dizendo que veio fundar uma religião baseada na violência, como existem algumas, como existem algumas que são baseadas na violência. Quando Ele disse que Ele veio trazer espada, Ele não quis dizer que nós deveríamos nos armar e lutar contra o resto do mundo. Ele também não quis dizer que nós deveríamos usar a espada ou armas para converter os infiéis pela força. De maneira nenhuma, Jesus Cristo está dizendo isso. O que Ele quis dizer com essa expressão, eu vim trazer espada à terra, é que por causa dEle, haveria muitos conflitos entre pessoas, cidades e até países. E que a sua pessoa seria motivo de discórdia, de debate, de polêmicas e inimizades. E a razão é a apresentação radical que Ele faz de si mesmo. Jesus se apresenta como sendo o Filho de Deus, como sendo o próprio Deus. Ele diz que Ele é o único caminho para Deus. Ele diz que sem Ele todos estão perdidos. Ele expõe a perdição da humanidade por causa dos seus pecados e diz que o ser humano sozinho não pode alcançar a felicidade eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é colocar uma espada na mão de quem não acredita. Por afirmar estas coisas, os seguidores de Jesus despertam hostilidade, inimizade, ódio e perseguição da parte de quem não acredita. A espada que Cristo veio trazer não é para que os seus seguidores firam o mundo, por incrível que pareça, mas é a espada pela qual os seus seguidores serão feridos. A pessoa de Jesus provoca isso por causa das suas demandas radicais. A forma como Ele se apresenta como sendo o Filho de Deus e o único em quem existe salvação. Fora dEle não há possibilidade de salvação ou felicidade eterna. Essa espada, portanto, que é resultado de quem é Jesus, é tão profunda que ela corta inclusive laços familiares, como Ele diz aqui no verso 35. Eu vim causar divisão entre o homem e seu pai. Existe uma relação mais querida do que pai e filho? Eu amo meu pai e eu amo meus filhos. E eu sei que vocês sabem o que é isso, mas Jesus está dizendo que essa espada que Ele veio trazer, ela corta, inclusive, esse tipo de laço. Ele fala, eu vim causar divisão entre a filha e sua mãe. é também um laço terno, é um laço querido, profundo, não é verdade? Mas essa espada corta também. O terceiro laço pode parecer mais fácil entre a Nora e sua sogra, mas a gente sabe que tem sogras maravilhosas, a minha é maravilhosa. E eu entendo a dificuldade aqui também. O que o Senhor está dizendo é que a sua pessoa, a sua pessoa, quem ele é, as suas demandas, o que ele representa, causa atrito entre as pessoas, polêmica entre as pessoas, a ponto de separar, inclusive, familiares. Veja como ele diz que haveria inimigos do homem, até mesmo em sua família. Verso 36, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui é que há pessoas que vão odiar tanto a Jesus e aos seus seguidores, a ponto de que se o seu filho se tornar um seguidor de Jesus, o amor que ele tem pelo filho vai ser menor do que o ódio que ele tem por Jesus. Mesma coisa com relação de um filho para com seu pai, de irmãos. E isso tem acontecido ao longo da história, especialmente em períodos de perseguição aberta e oficial ao cristianismo. Durante o Império Romano, há histórias e mais histórias no livro dos mártires de mulher que entregou o marido porque o marido se tornou cristão, entregou as autoridades para ser morto, de pais que renegaram filhos, entregaram os filhos para serem mortos porque se tornaram cristãos. Nos países comunistas onde havia perseguição e há perseguição, há casos e casos de famílias que entregam seus membros para não serem mortos ou presos, membros que se tornaram cristãos em países islâmicos. Isso também acontece hoje. Famílias que se fragmentam, se dividem, se acabam porque um membro entrega o outro que se tornou cristão. Em resumo, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, quem quiser ser discípulo dele tem que estar disposto a enfrentar a ira e a hostilidade do mundo e até mesmo da esposa, do marido, dos pais ou dos irmãos. Veja como esse cristianismo que nos é apresentado aqui, essa demanda de Jesus torna o cristianismo bíblico bem diferente daquele que apresenta Jesus como uma espécie de guru que prega paz e amor a todos. Covid. Perdona